Tragédia familiar, um casal esperava pelo quarto filho. A mulher entrou no trabalho de parto, mas a caminho da maternidade foi vítima de violência. Morreu baleada em uma tentativa de assalto. O bebê nasceu e chegou a ficar internado, mas também não resistiu. Enquanto os criminosos continuam foragidos, os parentes pedem justiça. Reportagem chega e o Brasil acompanha comigo. Toma a máquina, vai lá! Dom e Revolta E eu como pai saí do Ceará as carreiras para vir fazer um papel que não é meu, enterrar um filho, onde deveria ser o contrário. Edna Diniz Torres, de 34 anos, morreu depois de ser baleada durante tentativa de assalto, neste ponto, na entrada da cidade no interior do Pará. Tudo aconteceu no momento em que ela e o marido seguiam para o hospital. Edna estava em trabalho de parto, quando dois homens se aproximaram do carro onde o casal estava. Assustado, o marido de Edna acelerou. Os bandidos dispararam um único tiro que atingiu a cabeça da vítima. Edna foi trazida às pressas para este hospital. A equipe médica ainda conseguiu realizar o parto. A criança foi internada em estado grave, mas morreu horas depois. Aí já estava um deitando a moto, um quebra-mola e o outro com as mãos para cima. Aí a última coisa que ela falou, o que é isso? E escutei aquela pancada, eu pensei que ele tinha chutado a porta, tinha batido, que eu passei muito perto. Vindo atrás, surgiu, aí quando eu olhei, eu vi só o claro do vidro. Aí eu sei, quebraram o vidro. Aí quando eu olhei, ele estava escorado no carro. Os dois se preparavam para a chegada do quarto filho. O quarto já estava tudo arrumadinho, todo completo. Tudo arrumado, as coisinhas, tudo no seu devido lugar. A superintendência da Polícia Civil do Pará investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso. As investigações estão bem recentes, mas nós já deslocamos uma equipe de aproximadamente 25 policiais para investigar não somente esse crime, mas como outros que podem ter sido cometidos por essa dupla ou por um grupo em si, para tentar chegar a essa autoria. Em meio à dor, o sentimento é de justiça. Eu acho que tem que tirar essas pessoas da rua. Ele não merece estar no meio social. É isso que eu quero.